Gabriel, aquela hora que você veio no comecinho do jornal para trazer o destaque, eu fiquei assustada com o tamanho da bicha lá. Quanto que ela mede? Irmã, essa cobra pode chegar até 6 metros de comprimento e pode pesar até 150 quilos. Essa cobra foi flagrada dentro de uma propriedade rural em que trabalha um biólogo. Ele disse que recebeu um presente ao ver essa cobra atravessando ali com muita tranquilidade a pista principal desta fazenda e depois entrando ali para uma represa. Ele disse, Manu, que não é normal, não é costume ver uma cobra desse tamanho passando assim durante o dia. E isso só aconteceu porque neste momento em que essa cobra passa ali, o tempo estava nublado e então essa cobra estaria indo atrás ali de algum alimento. O biólogo que estava lá e registrou essa cena inusitada, ele disse que uma cobra desse tamanho só anda para realmente caçar ou quando está acasalando. Que não é o caso porque ele não encontrou nenhum macho ali próximo, então com certeza ela estava indo para algum ponto de caça. O biólogo, ele disse ainda que ao perceber a sucuri, ele imediatamente começou a filmar e se aproximou do animal, uma atitude que não recomenda para outras pessoas que não tenham uma certa experiência. E por que disso, Manu? Ele disse que ao se aproximar desse animal ali, dessa cobra, você pode, chegando muito próximo, acabar sendo atacado por ela porque ela vai se sentir ameaçada. Por mais que a cobra sucuri não tenha veneno, ela pode acabar se enrolando ali em você e aí te matar por asfixia. Porque ela vai te apertando, te apertando até que o oxigênio que passa pelo corpo então seja retirado ali por conta da pressão que essa cobra coloca. Então foi realmente uma surpresa para esse biólogo e para a gente essa cena inusitada. Realmente é muito bonita, mas é bonita lá na natureza, né Manu? Volto com você. É bonita ali ó, na imagem só, viu Gabriel? Deixa ela lá, né? Olha lá o jeito que entra. Tamanzão, que coisa enorme gente, eu ia morrer de medo, não chega ela perto nem a pau. Vem cá, obrigada pela participação, viu?